Então o crime compensa, a gente está favorecendo o infrator, os caras empataram com o resultado bom para eles, o jogo a gente foi bem melhor, e agora a gente está favorecendo o infrator, ninguém está achando certo o que a torcida fez, agora quem deu causa a tudo isso foi um atleta do Vasco. Principal pivô da grande confusão do final de semana entre Vasco e Esporte, podemos dizer que na cabeça de Raniel tudo já era meio que previsto, mas afinal, o que cercava esse confronto? O que motivou Raniel a comemorar em frente a torcida adversária, Raniel se arrepende do acontecido? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo de forma resumida para você assistir nosso curto vídeo até o final e ficar por dentro de tudo, tá beleza? Raniel Santana de Vasconcelos, ou apenas Raniel, começou sua carreira no Santa Cruz, o maior rival do esporte. Por lá, Raniel foi eleito jogador revelação do Campeonato Pernambucano de 2015, sendo bicampeão estadual, além de conquistar a Copa Nordeste de 2016. Essa rivalidade já acontecia desde quando Raniel deslumbrava vestindo a camisa do Santa Cruz. Raniel então deixou o Nordeste e foi negociado ao Cruzeiro, onde também viveu um ótimo momento. Raniel foi bicampeão da Copa do Brasil, além de bicampeão do Campeonato Mineiro, com passagens ainda pelo São Paulo e Santos. Raniel então chegou ao Vasco para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B e querendo o destino que mais uma vez o esporte atravessaria seu caminho. Fato é que os dois times brigam pela quarta e última vaga do acesso e a partida era vista como um jogo de vida ou morte. O esporte jogando em casa saiu na frente e o Vasco sofreu o pênalti já nos minutos finais. Se parecia ter uma certa dúvida quem seria o cobrador, para Raniel já estava tudo certo que sendo ele, era uma forma de calar o torcedor do Leão e poder dar uma resposta. Raniel então contou que toda a sua passagem pelo Campeonato Nordestino, o jogador foi perseguido pelo torcedor adversário. Raniel contou que por inúmeras vezes foi chamado de noiado, de drogado e de traficante e que essa raiva, esse rancor, precisava ser colocado para fora. Raniel fez o gol que aumentou a chance de acesso do Vasco e não pensou duas vezes em dar a resposta a quem sempre lhe perseguiu. A comemoração não foi aceita pela torcida adversária que acabou criando uma grande confusão ao invadir os gramados e deixando Raniel e os demais jogadores do Vasco por mais de duas horas presos no vestiário até que os últimos torcedores deixassem os arredores do estado. Então perguntado se Raniel se arrepende do acontecido, Raniel viu ali a oportunidade de dar a resposta, de dar o ponto ao Vasco e comemorar de forma comum, jogando a responsabilidade para os vândalos que agrediram até os bombeiros que estavam por lá. Mas me diz você, Raniel agiu de forma errada ou torcedor do esporte que perdeu a noção, prejudicando o próprio time? Deixe seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.